Ela mete o louco, senhorita do caú não quer namoro Problema é seu se se apego, mas nem se ilude Cuidado que ela é problema Formada em ADM, tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô É o Muzi na voz, WN no beat, vai Ela mete o louco, senhorita do caú não quer namoro Problema é seu se se apego, mas nem se ilude Cuidado que ela é problema Formada em ADM, tá administrando esquema 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 Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô É o Muzi na voz, WN no beat, vai Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô Obrigado.